Bom gente, é isso aí, continuando o Dayboy, enfim, do exatamente onde paramos e temos essa nova aliada que, cara, me amarrei nela, gostei dela pra caraca. Então vamos prosseguir aqui, né? Ah, aqui tinha um espelho, não sabia. Peças de armas de alto nível, ah, posso melhorar alguma coisa, acho que eu vou... Sei lá o que eu vou melhorar, vou ver na hora. Tá bom, vamos ver aqui. Pensa, o que é que dá pra eu fazer? O Virote de choque é uma boa. O médico é uma boa. Virote. Eu quero fazer bala de fuzil, custa muito, né? Fazer uma. Duas balas de 12. E o rejeito de pistola, ok. É, tá tudo custa caro nesse negócio, né? Impressionante, parece que é a vida real. Patricião, pegado, pegado, pegado. Pistola... Ficou um cara, né? Não, peraí. Cadência de tiro, tempo de recarga. Pra escopeta. O que tem pra escopeta? 200 e quadro. 200 e quadro certinho, deixa eu melhorar a Firepower. Capacidade de munição, não. Cadência. Não. O rifle, eu acho que não tem nem muito o que escolher, sabe? Ah, é, gente. Eu peguei o Virote de... De gelo. Que tinha lá no último Devil Reef também. Que ele congelava os inimigos, então... Peguei aqui esse Virote aqui. Mudei de fogo. Cara, acho que eu vou usar isso aqui pra... Se bem que eu não tô usando muito rifle. Eu não tô usando muito rifle, mas por causa da munição mesmo, né? Cara, eu tô usando mais a pistola. Não vale a pena. Colocar em algo que eu não vou usar. Melhor... Gastar logo nisso daqui. E aí? Eu tenho alguma coisa pra fazer upgrade lá? Vamos ver. Cara, acho que eu vou melhorar os tempos. Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas sim. Vou melhorar nos tempos porque tá difícil. Não se preocupe, detetive. Não vai doer nada. Tá, você tem alguma coisa a dizer? Você voltou. Novo conhecimento requer novas habilidades para os desafios pela frente. Se você sabia de alguma coisa que eu não sabia, podia ter me dito e me poupado a dor de cabeça. Se eu pudesse. Mas essa é uma jornada que você deve fazer sozinho. Mas não tô sozinho. Encontrei outros pra me ajudar. Torres, Hoffman, O'Neill. Eles estão lá para te acompanhar. Mas a descoberta só você pode fazer. Profundo. Descoberta e autodescoberta. É isso que torna o Sten tão intrigante. Misteriosa como sempre, né? Tem chave. Tá bom, vamos ver aqui. O que dá pra gente fazer? Vida. Eu tenho gel vermelho? Não, aumenta a velocidade de recuperação de estamina. Isso vai ser legal. 12 mil, amigo. Não, peraí. Combate. É, assim, nada que... Vou ver mais rápido que eu tiver a gachada. Eu tô precisando disso. Ok, fui. Realmente eu melhorei mais a questão de estamina, furtividade e tal. Acho que eu tava precisando. Tá complicado essa parte aqui, cara. Eu tô muito lento quando eu fico... Como é que é? Fico lento quando eu fico no modo stealth. Muito lento mesmo. Não é nem zoeira. Ok, vamos ver aqui. A Kidman falou que ia me passar informação na sala. Então, gatinho. Valeu, Kidman. Olha só. O meu passado usou a lábia pra se colocar bem no meio do plano. Só pra usá-lo pro seu ganho pessoal. A letra dele devia ter entregado que ele é um psicopata. Credo, isso parece ter sido escrito pelo assassino do Zodíaco. Caraca. Kidman, tive uma conversa séria com o Maya. Simpatizo com a sua causa, mas eu acho que os outros passos podem ser tomados para resolver o seu problema. Encontre a gente hoje, hoje à noite, às 10 horas da noite, em frente ao teatro. E é na Cientista de Primus, ou Certifique-se de que ninguém está te seguindo, Fyodor. Cara, cara, era... Líder espiritual e palestrante motivacional. Não me admira que conseguiu convencer a todos... Palestrante motivacional? Óbvio. Tinha que ser, mano. Tinha que ser, mano. Atormentando os perdidos e desesperados, fingindo ter a chave pra felicidade. Tô começando a entender como ele age. O universo parece um lugar cruel e aleatório pra você? Você sente que o mundo está conspirando para te distrair com futilidades sedutoras, mas inatingíveis. Para te desviar da verdade? Você se convenceu de que é a única pessoa que se sente dessa forma? Dessa maneira? Então, o Centro Mu é pra você. Venha livre-se dos grilhões da sociedade moderna. Encontre outras pessoas com uma mentalidade semelhante. Cria uma realidade melhor. A realidade que você quer. Não é o que eles querem para você. Mul, estamos esperando você. Meu Deus. Isso me dá um pouco de esperança. Parece que não conseguiu enganar a todos, afinal. Ainda preciso ter cuidado. Ele convenceu muita gente a vir para o Stam. Anjo da boa lábia ou demônio da guarda? Gostei. Ao conhecer o palestrante motivacional, autor e guia espiritual Theodore Wallace, seu carisma e presença dominante logo se evidenciam. Sua grande estatura, quase impositiva, contrasta e enaltece o seu rosto convidativo e amigável. É esse o rosto que figurou nas capas de diversos livros de autoajuda. Nas listas dos mais vendidos, ele lançou o oásis de bem-estar espiritual conhecidos como Centros Mu. Mas o que se expõe por trás dessa conduta amigável e benevolente? Embora alguns considerem o Wallace ser um guru, outros religiosos atentos e, o mais preocupante, familiares de congregados dos Centros Mu, consideram nada menos que um líder de culto moderno. Um X vermelho gigante. Isso é arte. Stefano, bora ver aqui. O que é significativo nessa foto para você? Essa foi minha última foto como fotógrafo de guerra. Quase morri tirando ela. Mas ela também foi responsável pelo meu renascimento criativo. Ela abriu os meus olhos para o fato de que pode haver beleza inerente e horror abjeto. É possível que eu nunca mais tire uma foto com todo significado assim. Você mencionou que quase morreu tirando essa foto. Você poderia nos contar mais sobre isso? Bem, você lutou no meu olho, é claro. Ainda tem um pedacinho desse tiraço que os médicos não conseguiram tirar. Será que foi um milagre ele não ter ido parar no meu cérebro? Às vezes dói, mas eu não ligo. Na verdade, me ajuda a me concentrar no que é realmente importante. A beleza da vida e o sofrimento. Os fundamentos da minha arte. É. Ok, né? Candidato Stain número 10.045. Stefano Valentini. Union está precisando de tipos com personalidade criativa para simular o cenário do mundo real. Embora o candidato número 10.045 exiba tendências ligeiramente egocêntricas, ele pode ser visto pelas suas inclinações artísticas em vez dos seus problemas psicológicos. O histórico dele não revela familiares vivos para suscitar preocupações sobre o seu desaparecimento. Comitê de recrutamento, recomendo o candidato número 10.045 para inserção do Stain. Caraca, eles sabiam que ele tinha todo esse negócio. Mas cagaram pra isso. Stefano Valentini. Nasceu em 1985. Florença, Itália. Esse atual Kremson, ocupação artista. Sim, mas isso é arte. Oh, Susan P. 2015 Kremson. Choque, nojo, revolta. Essas foram algumas reações do público em relação à amostra individual do artista Stefano Valentini. Na galeria de Kremson. Para esta crítica, as reações foram tão fortes quanto, mas por uma razão completamente diferente. E bora Valentini. Obviamente, se veja como um provocador. Eu só consigo ver um artesão de talento medíocre tentando criar controvérsias com sua visão simplista. Ih, agora entendi porque ele era todo doido com a arte dele. Reduzir a forma feminina reunindo partes sexualizadas pode funcionar se for feito pelos motivos certos. Para destacar o quanto a sociedade objetifica a mulher, por exemplo. Mas Valentini parece satisfeito em se deleitar no grotesco por pura extensão. Ok, então realmente a crítica detonava ele. Por isso que ele era tão complexado com a arte dele. Por isso. Por isso também que a... Que a Obscura tinha aquela aparência. Tá, vamos ver aqui o slide. Dois novos slides. Sou eu, Kidman. Bom saber que ainda está aí, Sebastião. Fiquei um bagaço por tanto tempo. Anos da minha vida perdidos depois de Beacom e de perder minha família. Devia ter me agradecido quando te achei em vez de apontar a arma para minha cara. É, bom. Parecia uma boa ideia na hora. Ainda estava meio bêbado. Desculpa por isso. Não, peça desculpa. Eu teria feito a mesma coisa se fosse você. Adoro a Kidman. É hora de fazer um novo futuro. Gosto dessa atitude, Sebastião. Não deixe os desgraçados te desanimarem. Não. Eu vou acabar com eles. Adoro a Kidman. Oi, Kidman. E aí, Sebastião? Estava pensando no nosso primeiro caso juntos. Lá na DPK? Aquele assalto à loja de penhores? Você desvendou o caso sozinha. Eu fiquei impressionado. Foi tudo graças a você. Você me acolheu e me ensinou tudo. Me tratou de igual para igual. Eu queria ter tido um mentor como você quando era mais nova. Eu queria te ajudar a ser uma das melhores. Mas, na verdade, o tempo todo você estava trabalhando para eles. Alguém me queria lá para ficar de olho em você. Ai, gente. Para garantir que a DPK não estava na cola. Que pena. Você teria sido uma ótima policial. Não tenho tanta certeza disso. O relatório que você leu quando entrei na DPK era falsificado. Eu passei a maior parte da minha adolescência no reformatório. Quando a Mobius me achou, ou eu me juntava a eles ou a apodrecia na prisão. Não é uma escolha difícil para quem acabou de sair da adolescência. Eu nem conheço você, né? Eu estou na Mobius há tanto tempo. Não sei se me conheço a maior parte do tempo. Algo me diz que a rebelde em você nunca fica muito para trás. Coitada da Kisman. Pelo que está dando a entender aqui, ela... Ou você trabalha para a gente ou você se lasca. É tipo isso. Valeu, gatinho. Obrigado. Eu adoro esse gato. Vou amarrar um nele. Deixa eu salvar rapidão aqui. Ok. Salvar aqui em cima mesmo. Ok. Bastante tempo aqui no vídeo só lendo coisa. Perdão, gente. Reserva natural de Ionion. O que temos que fazer agora? Tô com a impressão de que vai dar merda agora que eu vou voltar para a cidade. E... Pelações da medula. Bom Deus, a dor humanidade é o poderçador portátil. É usado em laboratórios para resfriar gás. Ah, tá. É feito para fazer a flecha congelante. Isso aí. Deixa eu ver quanto custa para fazer ela. Vou usar muito, não. Mentira. Obviamente eu devo usar alguma hora. Será que essa flecha serve para deixar... Como é que é? A chorona tangível? Pode ser? Não, cara. Eu me perdi errado. Deixa eu ver o mapa. É. Estamos perto de instalações aqui. Formante da Mobus caído. Nossa, tá muito convidativo esse bunker, né? Olha. Estou nem com medo, nada. Estou de boas. É só levantar todos mesmo. Mas que merda... Merda. Parece que o Theodore esteve aqui. Talvez por isso eu não consegui falar com o O'Neill. O refúgio da Hoffman é por aqui. Melhor eu ver como ela está. Melhor mesmo. Mais um slide. Que merda, cara. Cara, eu vou ver se eu levo a Hoffman ali para ficar com a... Com a Esmeralda. Com a torre, né? E se não... Vai ficar seguro aqui não. Cara, olha essa merda. Meu amigo. Esse lugar não está legal. Ai. Ai. A pessoa da parede. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não estou gostando. Está um sentimento estranho. Não está legal. 70. Óvara. Cara. Esse clima é estranho. Tá. Não dá para entrar aqui. Cara, eu tenho que andar com a Escopeta. Eu só me sinto seguro andando com ela. Porque a Escopeta, pelo menos, se eu der um tiro, o inimigo chega para trás. Minimamente. Hoffman. Está aqui? Cadê a Hoffman? É você? Outro desses. O que aconteceu aqui? Hoffman. Opa. Jogo. Jogo. Espera aí. Pronto. É você? É você? Como o meu comunicador pegou o seu sinal? Esqueça. Não importa. Cadê você? Hum. O quê? Isso é no outro lado do laboratório. É uma área restrita. Nos falaram para nunca ir lá. Não temos autorização. Como você? Ok. Entendo. Sim, eu te encontro lá. Tenha cuidado. O O'Neal saiu do refúgio dele para ir para uma área restrita da medula? Ele não faria isso. Não mesmo. O tempo como conceito dentro do Stan sempre foi algo complicado, mas o desaparecimento do núcleo e o colapso de Union multiplicou isso por 10. As mudanças que se tornaram ainda mais pronunciadas desde que o Sebastião saiu para confrontar Stefano. Eu sei que ele falhou na missão. Tenho ficado de olho nas coisas através das câmeras de segurança. Além de Union estar mudando, a corrupção se espalhou pela própria medula. Ela está mudando, se transformando e surgem aparentemente do nada criaturas que desafiam a imaginação e vagam pelos corredores. Não vou sair desse refúgio até ter uma excelente razão para fazer isso. Mas quem sabe por quanto tempo os refúgios vão continuar seguros aqui. É. Penso. Estou deveras com medo. Não vou mentir. Na real com medo é pouco. Estou apavorado mesmo. Me deixa salvar isso, por favor. Tem save aqui? Me deixa salvar. Ok. Não tem motivo para... Para ir para a sala segura ali do Sebastião agora não. Não vejo motivo ainda. Ali a gente que vai dar merda. Siga Hoffman para descobrir o paradeiro de O'Neill. Me fala que essa não é a rota, né? Ah não, não é não. Boa, você é de escopeta. Alguém aqui? Olá. Gente. Só pela graça. Só pela graça de me encostar. O que é isso? Hum. E essa de arma de alto nível é bom. Tá, antes de eu sair, deixa eu tomar o cafezinho. Para recuperar a vida. Que esse desgraçado arrancou de mim. Voltar aqui. Bora ser mais chocó. Caraca, o lugar parece... Mais longe do que pensei. Ok. Eu estava vendo ali a stamina. Ela realmente está... Um pouco mais rápida de se curar. Cadê o café? Cadê o café, inferno? Não dá isso aqui. O jogo não trava. Eu voltei só para tomar café? Exatamente. Fiz isso mesmo porque eu não quero gastar vida. Eu sou no Kiran. Então vamos. Vamos. Cara, parece que você é machucolento aqui. Não sei por quê. Enfim, vamos lá, né? Alguma coisa aconteceu com o Neal. E vamos ter que salvar a Hoffman. Ai, ai. Por quê? Ah, legal. Parece seguro. Eu não posso entrar aqui ainda. Parece que tinha um segurança extra para esse lugar. Esse cara parece que vai levantar, hein? Não sei, não. Não sei não. Ele vai levantar assim. Ah, tá. Valeu. Esse aí, se ela for tudo. Tá, se tá me dando o espelho é porque vai dar merda. Então, peraí. Devido a natureza sensível dos experimentos que estão sendo conduzidos, apenas os informantes da Mobius podem acessar o laboratório com a apropriada designação do chip cerebral unitário. Respeite o protocolo de segurança ao entrar no laboratório e lembre-se de que o seu nível de autorização também te vincula a princípios sigilosos ultra-secretos como definido no seu contrato de recrutamento. Qualquer informante que tentar acessar o laboratório sem autorização estará sujeito a polícias corporais como designado nos regulamentos de segurança da Mobius. Ok. Se eles me deram o espelho é porque deve ter alguma coisa para fazer. Ou não? Não sei não, mano. Eu achei estranho. Eu te daria o espelho. Tá, eu perdi um slide e eu não sei onde é que tá. Kidman, sou eu. Tô te ouvindo bem, Sebastian. Mobius. Um nome. Era tudo o que eu tinha pra continuar. Todos os caminhos que segui levaram a um beco sem saída. E agora descubro que estão em todo lugar, escondidos à plena vista. Eu não entendo como... Eu te falei antes, você não acha Mobius a menos que eles queiram. Ela exige há muito, muito tempo. Eles sabem o que estão fazendo. Sabíamos que você tava investigando, estávamos te observando. E conseguimos te deter todas as vezes que você chegou perto demais. Por quê? Por que fazem isso? Pessoas precisam de liderança. Pessoas escolhem líderes. O que a Mobius quer fazer não é liderança. É encarceramento. Eles sabem disso. Se eles já são donos de todos os políticos e da mídia, deviam mostrar a cara. Eles se escondem nas sombras porque sabem que o que fazem é perverso. Se as pessoas soubessem da verdade, reduziriam a Mobius a cinzas. Talvez você tenha razão. Mas se as pessoas descobrissem a verdade, quem acreditaria? É. O jeito mais fácil de esconder uma conspiração é fazer as pessoas acharem que conspirações não existem. Faz sentido. Enfim. Vou só dar uma olhada aqui. Ok. Valeu, gatinho. É, realmente, só isso. Eu achei que o espelho ia ter algum significado a mais. Pelo visto, não. Ok. Vamos voltar lá para o espelho. Então, pera aí. Eu acho que tem coisa para fabricar. Não tem? 150. Quanto custa? Quanto custa isso daqui? Vai, vai. Aumenta a capacidade toda. Não, vai. Pronto. Bora logo. Mais fácil. Ok, vamos sair daqui. Umbrella? Isso está muito umbrella, cara. E isso não vai dar certo. Sebaixão tem ferrão dos bichos aí dentro. Me pergunta para que servem ainda. Não toque. Ah, mas eu vou andar de escopeta. Pode ter certeza disso. Cara, isso é sangue? É o quê? Vamos abrir devagarzinho, né? Está pronto por aqui? Não. O que estamos fazendo no laboratório? E por que o Ian queria se encontrar aqui? Quem aposta que esses bichos vão sair pulando por aí? Eu aposto. Bom de ressonância. Caraca, meu amigo. Para que tanto... Bate em cima? E aí, deixa eu... Eu vou vir para essa daqui primeiro. Que susto, inferno. Que susto, inferno. Óbvio. Óbvio. Óbvio que eu ia me laxar alguma hora. Cara, esse lugar é grandinho. Deve ter muito bicho aqui. Ben, o fenômeno se tornou recorrente. Dedicamos uma aula inteira do laboratório da medula para estudá-lo. As transformações dos cidadãos se tornaram ainda mais rápidas, violentas e obscenas. Eles estão sofrendo mutações para formas que nem consideramos humanoides. Perderam completamente e receberiam essa humanidade. Chamamos esses cidadãos de perdidos. E terminamos que a última fase antes da metamorfose envolve a crescente que estão sendo perseguidos por uma força invisível, mas inevitável. Ao sucumbir para essa força, a transformação começa... Mano, será que é a chorona? Cara, por isso que o Sebastião ainda não... Então é isso que acontece. O Sebastião morre, então. O Sebastião morre para a chorona e ela transforma ele no perdido. Sistema de construção artificial. Não há vírus, bactérias ou doenças contagiosas aqui. O fenômeno dos perdidos é, portanto, processo mental. Ainda não sabemos o que fazer em relação a como ele se espalha e quem será atingido. Talvez o gatilho esteja presente nas pessoas antes de entrarem no STEM. As pesquisas são necessárias. Resumindo... De uma forma intangível... Cara... Já chorou, né? Não há vírus, né? Não há vírus. Não há vírus. É só que a gente tem tempo... Não há vírus mas que a gente tem...